Você, como qualquer pessoa, pode embarcar no telefério para ver bonito a cidade de quase 40 mil habitantes que fica entre o Agreste e a Mata. Um lugar tranquilo, bonito, né? Favorável. Terra das Águas, né? Que é o que o pessoal chama Terra das Águas. Agora, para conhecer a Terra das Águas, é preciso ir além da fonte dos desejos, adentrar o verde da Mata Atlântica. São 40 cachoeiras ao todo, 9 abertas ao público. Escorrendo pelas pedras, água mineral. São quase 200 nascentes. Rapel. Fantástico, fantástico. Tirolesa. Mas nós viemos em busca de algo mais arriscado, arretado mesmo. E descobrimos. Trilha das Águas, ela começa por Barra Azul, faz a trilha no meio da Mata, trilha única, caminho único. Nem todo mundo tem essa coragem, mas eu particularmente, eu fiz essa trilha uma vez assim e me apaixonei. Para a missão, o guia é fundamental. Agora é céu, vamos, faca da caveira mesmo agora. Fazer uma trilha aí de 4 quilômetros, por dentro d'água aí, mata fechada. Vamos lá. Cicinho, foi instrutor de rapel durante 10 anos, até que descobriu uma hérnia de disco. Foi proibido pelo médico de continuar no rapel. Teve que se reinventar e reencontrou a alegria. Ao encontrar novas trilhas pela Mata Atlântica, virou o guia. Essa trilha aí é o seguinte, é pra escolher de dedo, não é todo mundo que pode fazer essa trilha. O outro escolhido do Cicinho foi o Pablo, olindense de nascimento, bonitense de coração. Tô um pouco precioso, mas vai dar tudo certo. Tenho certeza que vai ser muito bom. Um escorregão aqui, você vai parar lá embaixo. O bom é que o rio é companheiro durante todo o trajeto. Chegamos lá, Mandevá. A cachoeira é barra azul agora. Depois de segundo lugar da Sete Maravê do Pernambuco. E é o cartão postal da cidade, de Bonita. É a cachoeira mais fotografada. Seguimos Mata Cima. Quem quiser desistir, a hora é essa. Só pra ter uma ideia da altura que a gente tá. A cachoeira que ficava no alto, agora tá pra baixo. A cachoeira tem 28 metros, a gente tá em cima dela. Tem a mistura de baixo, mas a gente tá em cima. Espetáculo, valeu a pena. A nossa próxima parada é a Cachoeira da Pedra Redonda. Tem o nome por causa dessa pedra. E até parece solta. Mas é só mais um capricho da natureza. E seguimos rio acima. A travessia do rio fica mais difícil. A correnteza, mais forte. São mais pedras. E o risco é maior de cair. Tá passando aqui um precipício de 50 metros aqui do lado. 30 metros do lado. A cair pode machucar seriamente. Saca só a descida que é se cair. É chão. Melhor nem imaginar. Tá cheio de lama. 4 quilômetros de mata e rio. Pra chegarmos à Gruta do Amor. E reencontrarmos a Cachoeira Véu da Noiva. Mais de uma perspectiva que poucos conhecem. Vocês são a primeira vez que a equipe de TV fez essa trilha. Deslubrante. Vale muito a pena fazer. Tem muita novidade aí. Tem muita coisa nova pra poder ser descoberta ainda. E a gente vai em busca de novas aventuras por este imenso Pernambuco. Valeu, Pernambuco!